Muito bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fly. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, ó, vou trazer o João Guilherme, que falou sobre o Vitor Pereira no Flamengo, o que ele espera do Vitor Pereira no mais querido do Brasil, vocês vão gostar. E vou trazer para vocês o seguinte sobre o Léo Pereira, cara. Agora, xingou o Léo Pereira lá atrás, agora vai ter que aplaudir ele de pé, porque, cara, o que esse cara fez é sensacional. E vou trazer para vocês aqui na íntegra o que foi que o Léo Pereira fez em suas férias, está fazendo em suas férias e que, pô, foi demais, cara. Vou trazer isso aqui para vocês, mas antes, deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Tem um botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Já falou o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral para a gente e venha fazer parte da família Almeida Flá. Deixa o like também, que é muito importante, ó, senta o dedo no like, pois, galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e, principalmente, o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o deidão aí nesse like sem dó e sem pedágio. Bom, eu já começo esse vídeo trazendo a informação sobre a Recopa, a final da Recopa, né? Flamengo e Del Valle, novamente, a Comemol mudou a data desta final, que agora vai acontecer nas datas, que é o seguinte, 21 de fevereiro a 28 também do mesmo mês. Então, ó, entre 21 e 28, ou melhor, entre não, né? Vai ser dia 21, o primeiro jogo no Equador, e o segundo jogo dá volta no dia 28, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, 21 e 28 de fevereiro vai ser a final, essa nova data já. Espero que esteja, já tenha se definido, né? Que eles fiquem realmente com essa data em si, não mudem mais, né? Enfim, vamos que vamos, cara, olha só. O João Guilherme falou sobre o Vitor Pereira no Flamengo e, pô, vocês vão gostar, se liga só. João Guilherme vai falar sobre o nosso novo treinador, Vitor Pereira, que é para essa temporada de 2023. Vamos ver as análises, a opinião do João Guilherme. E uma grande expectativa está em relação ao trabalho que Vitor Pereira vai fazer no Flamengo. Depois de todo o disse-me-disse, saída do Corinthians, a sogra vem para o Flamengo, é aquela coisa toda que ainda repercute bastante. Mas um fato está me chamando a atenção. Os jogadores do Flamengo, líderes do elenco do Flamengo, estão fazendo questão de se manifestar publicamente sobre a chegada de Vitor Pereira. Everton Ribeiro falou que ele será recebido de braços abertos, que é um grande treinador, que ele conhece bem a equipe do Flamengo, que eles o enfrentaram e viram as dificuldades que ele proporcionou. Davi Luiz falou que ele é um grande treinador, que taticamente é excelente, que o Flamengo sofreu com ele. Então, Vitor Pereira, pelo menos, está recebendo apoio de jogadores importantes. E cá entre nós, esse é o primeiro passo para ele dar certo. Com o elenco que tem, com a comissão técnica que montou, Vitor Pereira tem tudo para dar certo no Flamengo. Vai dar certo. A conferir. Cara, também estou confiando demais. Estou confiante. Eu acho que o Vitor Pereira vai se dar muito bem no Flamengo. O cara é um ótimo de um treinador. Os jogadores já estão se pronunciando sobre o Vitor Pereira. E, pô, eu acho, acho ou não, tenho certeza que o Vitor Pereira vai fazer um belo trabalho em 2023. E por falta de apoio, que não vai ser porque a Nação Rubro Negra vai apoiá-lo. Pois bem, e o Léo Pereira, zagueiro do Megão, que foi muito criticado lá atrás por essa cena aqui, ó. Pois bem, xingamos, criticamos. Cara, fizemos tardalhaço para cima do Léo Pereira, mas agora a gente tem que aplaudir, ó. Porque olha só que atitude. O que é que o Vitor Pereira vai fazer a foto? Oi? Vamos, vamos. Não, mora aquele local. Oi? Aí ao vivo já. Boa. Já conseguimos distribuir bastante os presentes aqui. Os brinquedos pras crianças. Acho que não já, pô. Mas é muito especial pra mim. A minha família também. Também travi um pouco do carinho que a gente recebe aí. Não tem preço. Com certeza esse dia aqui vai ficar marcado a nossa vida. Bebo lerão. Um grande lucro que eu estou fazendo. Tudo bem, né? Fui. Abre o carro. O carro é de novo. Aquilo que é uma diferença. Caramba. A gente viu um... Passou o carro. Ele tá indo pra lá. É... O que eu acho que eu estou falando? O Açai tá lá agora. Parece que eu sou. É o seu? É o seu? É o seu? O que? É nosso? Quer abrir? Abre por aí Vira aí Criança já tirou foto, já tô aqui brincando aqui ó E a molecada tá pegando sorvete lá atrás ó Não é o Pereira Curitiba, bairro Novo Mundo Pai Noel? Pai Noel? Pai Noel Pereira Pai Noel? Pai Noel Pereira Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Léo Pereira, parabéns por essa atitude, né? Porra, sensacional, levando alegria, felicidade às crianças com essa ação beneficente. Cara, muito legal. Ele poderia estar aí viajando, tirando férias em outro canto. Enfim, se divertindo, mas não. Está aí fazendo ações beneficentes. Muito bacana a atitude do Léo Pereira. Então, temos que aplaudir. Xingamos ele lá atrás? Então, vamos aplaudir, porque ele melhorou muito na questão do futebol. E olha só que ser humano que o cara é. Vamos aplaudir. Parabéns, Léo Pereira. Você, pô, sensacional.